Da KMM, importadora, é isso Mali? Nós somos especializados em vinhos australianos e também trabalhamos com Patagônia, Nova Zelândia e estamos lançando uma vinícola do Chile, do Vale do Rapel, a La Roncière Da Patagônia que vocês trouxeram aqui Nós temos Saurus, a família Schroeder E da Austrália nós temos Ialumba, Down Under, a linha Down Under que na verdade é o nosso carro-chefe A gente está apresentando coisas como o Chirras com Vignonier, Durif, Saint Maquer São cepas, variedades, bem diferentes mesmo que você não encontra em qualquer lugar Eu estava vendo esse da Alpaca, que é o Chirras, né? Esse aí é o Chirras Cabernet É um corte dessas duas uvas Este é do Vale do Rapel, do Chile, que a gente acabou de lançar Estamos lançando esse aí E depois tem a linha Selection e Reserva E eles também têm uma coisa muito interessante É um vinho de sobremesa, um Late Harvest, de Riesling Mas ele simula o processo de vinificação de Ice Vine Onde eles induzem a temperatura a menos 10 graus Congelam a uva e daí concentram o açúcar e daí sai Concentrou o açúcar Exatamente, sai um vinho de sobremesa Esse Lady Harvest você me trouxe? Trouxe sim, aqui está Ah, no Guaimbalagem Esse aqui, não, esse aí Eu tinha um menorzinho, um pouco assim Não, era esse, dessa vinícola é só esse mesmo Ah, então, é verdade, é esse mesmo Isso Bacana Já é, vocês estão aqui nas três, nas quatro amostras? Não, essa é a segunda vez que a gente participa O que vocês estão achando? Ah, excelente Vocês vieram no ano anterior? Não, há dois anos atrás Há dois anos atrás Parabéns, então, pelo trabalho Obrigada, obrigada a você